Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal que já tem mais de 2 mil inscritos, só que tem mais de 200 vídeos, que significa que tem menos de 10 inscritos por vídeos, mas a gente não desiste, porque nós gosta de fazer vídeo nessa bagaça. Agora dê uma boa olhada nesse background, nesse fundo, nesse cenário aqui no fundo aqui, deixa eu sair porque tá embaçado, não tá dando pra ver, vocês dão uma zoiada, aí, viu? Zoiou? Deu pra ver? Ok, porque esse vídeo vai ser a última vez que vocês vão ver esse fundo, porque hoje eu vou começar a desarmar essa barraca, porque a internet vai ser conectada no local novo, não vai ter internet aqui, então eu vou ter que mudar o escritório pra lá. Então eu criei um quadro novo aqui no canal que se chama Assunto Audiovisual, em que eu vou falar sobre assuntos que eu acho interessante e que eu não domino. Por exemplo, hoje eu escolhi o assunto Day for Night, que é uma técnica de filmagem em que você filma a cena durante o dia, só que essa cena você captura ela de uma forma e edita ela de uma forma que vai parecer que foi filmada à noite. E nesse quadro, se algum de vocês entende do assunto, eu gostaria da opinião de vocês, porque o assunto audiovisual, ou seja, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Para muitas pessoas que estão ouvindo falar sobre isso a primeira vez, aprender, eu também aprender, e se vocês leem os comentários, vocês podem aprender mais sobre esse assunto, se alguém que entende do assunto, comentar. E se eu falar algo errado, vocês me corrigem aí nos comentários, só não corrigem ou corrigem, porque vai perder a graça da piada, né? Então vamos entrar no assunto. Quando eu vi o filme pela primeira vez, Mad Max The Fury Road, que é esse Mad Max mais novo que eu nem vou perder meu tempo procurando como que é o nome aí no Brasil, porque vai ser uma perca de tempo. Eu ainda não tinha começado a trabalhar com audiovisual, a estudar iluminação e essas coisas, então quando eu comecei a escutar podcast, estudar sobre o assunto, esse filme começou a aparecer muito, o nome desse filme começou a surgir muito nesses assuntos. Então eu comecei a ouvir muito falar sobre o Mad Max, principalmente quando o assunto era iluminação, porque ele foi filmado com iluminação natural. Ou seja, como é que vai fazer para filmar uma cena à noite com luz natural? Então eles usaram uma técnica que se chama Day for Night, porque você filma de dia para a cena ser usada como se fosse uma cena de noite, Day for Night. Em que a câmera normalmente fica dois stops abaixo de iluminação, ou seja, o brilho é dois stops mais escuro, em que já começa a dar um visual que está sendo filmado à noite. E também o balanço branco fica voltado mais para o azul, para ajudar nesse visual noturno. E na edição eu puxei um pouco as partes mais claras do vídeo e escureci um pouco mais e joguei um pouco mais de azul. E o que me chamou a atenção de começar a pesquisar sobre esse assunto foi porque eu estava assistindo um seriado na Netflix que se chama Marco Polo. E eu comecei a ver bastante cenas que eram cenas noturnas que eu conseguia ver as nuvens. E aí eu lembrei de eu ter ouvido falar desse Day for Night. E para mim mesmo sendo uma técnica que provavelmente eu não vou usar, porque eu filmo em casamentos. E quando eu capturo uma cena de noite eu uso luz barata e do jeito que ficar ficou, porque é um evento. Você captura da melhor forma que você consegue ali na hora, não tem como refazer. E mesmo assim é bom saber essas técnicas, pois se algum dia eu me encontrar numa situação em que eu estou trabalhando com uma produção em que eles não tem a verba para trazer uma iluminação top, um equipamento top, caro para fazer as cenas de noite, você pode usar essa técnica e gravar as cenas de dia. E mesmo sem ter esses equipamentos de iluminação ultra caros, você consegue puxar uma cena de qualidade que parece que foi feita à noite. Mas é isso aí, para vocês que conhecem o canal sabem que os vídeos aqui do canal é VaptVupt. E eu vou encerrar o vídeo aqui e deixar vocês com umas cenas que eu filmei de Day for Night, que ficaram uma porcaria, porque hoje o dia está nublado e é a primeira vez que eu fiz isso. E quem nunca que cagou uma técnica na primeira vez que fez uma técnica, que atire a primeira pedra. E o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu e tchau. E o vídeo vai ficando por aqui. E o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu e tchau.